Olá, gentilinha da... estou aqui mais uma vez para chegar junto de você, lhe dar aquele abraço e dizer que vai ficar tudo bem, tá? Eu recebi aqui uma mensagem da Viviane, em que ela escreveu num vídeo que eu lancei aqui, como lidar com pessoas rudes e ignorantes. E ela escreveu logo abaixo do meu vídeo, e quando a pessoa ignorante e rude é a sua mãe, o que eu devo fazer? Vivi, eu quero lhe dizer que as mães também machucam, gente. As mães, os pais, os filhos. E viver em família é exercitar o perdão constantemente. Tem dia que a gente está nervoso, cheio de problema na cabeça, pode maltratar alguém que não tem nada a ver com o nosso nervosismo, com os problemas que a gente está enfrentando. Ah, isso é certo, isso é correto? Claro que não. Esse fenômeno é chamado de projeção. Quando você projeta sobre o outro uma raiva, uma ira, uma dor que você está sentindo. E, infelizmente, tem pessoas que são premiadas. Essa pessoa, quando vai explodir, ela vai explodir na frente do primeiro que aparecer. E, às vezes, pode ser um filho. Então, em alguns momentos, uma mãe machuca um filho. Ela não está fazendo aquilo ali, ah, eu quero ferir meu filho, eu quero machucar meu filho, eu quero tratar meu filho como se ele fosse um lixo. Uma pessoa e tal, sei lá, não é intencional. Ela não quer verdadeiramente machucar você de fato. Ela está extravasando um peso, uma angústia, uma dificuldade. Existem casos da pessoa ser nervosa. De ela ser uma pessoa que todo dia ela grita, ela esbraveja. Ela é ignorante, ela é nervosa e ela faz uma escolha por ser assim. Então, como é que a gente lida com pessoas que são, em todos os seus dias, ignorantes? E, assim, você não pode mudar uma outra pessoa, você só pode mudar você. A primeira forma com que eu passei, eu nasci em uma família de pessoas um pouco muito nervosas, muito nervosas. Então, todo dia tinha briga, todo dia tinha briga. Então, quando eu chegava da escola, eu estava de bem com a vida e estava tendo aquela brigaria toda. Para mim não participar, eu ia para o quarto, quando eu não podia ir para o quarto, eu ia para o banheiro e ficava lá até o povo parar de gritar. Quando o povo parava de gritar, aí eu voltava, porque eu não queria participar daquilo ali. Eu não queria estar ouvindo grito de graça, eu não queria ninguém apontando para mim, eu não queria ser machucada todos os dias. Então, eu evitava, tão gritando, tão xingando, eu evitava. Quando eu não tinha como evitar que as pessoas iam gritar comigo, eu ia para a Nárnia. Eu já ensinei aqui no canal o que é ir para a Nárnia. Seu corpo está presente, mas a sua mente não. Eu pensava no que eu ia fazer, eu pensava nos meus projetos, eu pensava num filme para assistir, eu pensava num livro que eu queria ler. E eu treinei minha mente de tal forma e concentração que eu pegava livros para ler na biblioteca onde eu estudava. E o povo estava gritando, o pau estava quebrando. E eu estava lá dentro da história, lendo, saindo daquele ambiente. Não deixando com que aquele ambiente entrasse dentro de mim, me machucasse e me fizesse mal. Então, a sua verdadeira casa é dentro de você. É aqui que você precisa conservar a paz, conservar o bem-estar, estar de bem, ter uma boa qualidade de vida. Então, é muito importante que você entenda e aprenda a viver. Não é devolver ao ignorante uma fala ignorante. Não é devolver ao mal educado má educação. Porque você precisa, meu amor, fazer uma escolha de ser uma pessoa diferente. Então, não ouça o que estiver falando, só ouça quando a pessoa baixar o tom. Então, uma técnica que ajuda a acalmar uma pessoa irritada que está falando com você, é ela gritando bem alto e você fala baixo. Ela vai ter que parar de gritar para lhe ouvir. Fale baixo, cada vez mais. Eu aprendi um controle emocional tão grande que as pessoas podem gritar comigo e esbravejar. Que eu não grito de volta. Porque a resposta branda, ela acalma, ela desvia o furor. Se você fala de maneira mansa, você acalma a pessoa que está irritada. Mas se você fala irritada também, parece que agora você deu gasolina para o fogo e o trem explodiu e vai ficar pior. Então, eu desejo que você aprenda a conviver sempre cuidando de você, do seu bem-estar. Se puder, saia do ambiente. E se você não puder sair e a pessoa estiver gritando com você, vá para a Nárnia. Não ouça nada, balança a cabeça e fique pensando em coisas que você vai fazer e assim que possível, se afaste daquele ambiente, daquela situação, daquela pessoa nervosa. Tem pessoas que são assim para o resto da vida. A gente precisa aprender a lidar com elas de maneira que a gente tenha qualidade de vida e preserve o nosso emocional e o nosso bem-estar. Um beijo para você, minha linda. Fique bem, viu Vivi? E um abraço para todo mundo que está assistindo esse vídeo. Você, do outro lado da tela, tem um jeito de lidar com pessoas ignorantes? Compartilhe aqui no canal, porque aqui é uma delícia quando a gente aprende junto. Vamos lá, gente. E aí, gente? Obrigado.